E saiu com as nomeações agora de manhã, no Diário Oficial do Município, onde alguns servidores estão fazendo a indagação para mim. Porque tem vários servidores aí vivendo em situação muito difícil, muito difícil mesmo. A Javista, agora, não sei se vocês estão sabendo, dia 22, as aulas já inicia com paralisação. Já tem um manifesto programado para alguns servidores da educação, onde as aulas não se iniciarão nesse início de ano letivo. Porque tem uma reivindicação antiga já, que os servidores da Educadora Administrativa e Escolar estão há 20 anos aguardando essa recompensa, essa valorização, esse reconhecimento, e que alguém, algum gestor do nosso município, algum prefeito, olhe por eles, porque eles estão pedindo socorro na questão salarial. Eles estão, como diz o nosso vereador Bianchi, vendendo almoço para comprar a janta. Essa é a realidade do servidor escolar hoje. E aí eu fui indagado hoje por alguns servidores, eu não posso deixar de não usar essa palavra aqui em prol do servidor público. Não só daqueles da educação, como os demais servidores do município. Porque nós estamos aguardando também uma resposta do município, da Prefeitura de Naveiraí, através do reajuste salarial. Até agora não foi manifestado se vai haver algum reajuste ou não. O servidor está apreensivo, porque eles estão passando por dificuldade. Haja vista que houve aí quatro nomeações hoje, os servidores estão nos indagando o porquê para uns e o porquê não para a maioria que estão precisando. Então aqui eu gostaria de deixar meu manifesto, que meu repúdio, não importa quem está entrando, não tem nada contra ninguém. Eu acho que tem que ser dois pesos, duas medidas. E as coisas não estão acontecendo igual deveria ser. Eu indaguei aqui na primeira sessão deste ano letivo, onde eu falei para a prefeita, toma pé da coisa. Toma pé, porque a prefeita chegou aqui perdida. Porque os seus gerentes não estão levando a realidade para ela. Não bate na porta e fala, prefeito, está acontecendo A, B e C. As coisas não estão andando igual deveria. A prefeita foi pega de surpresa aqui, na sessão que ela participou. Ela não estava ciente do que estava acontecendo. Haja vista que eu fiz aqui um pedido, não foi um requerimento que eu fiz, foi uma indicação para que abrisse esse leque de diálogo em prol do servidor administrativo escolar. E, até então, os gerentes falaram para mim que estava encerrado o assunto. E aqui a prefeita disse que não. Disse que ia determinar para que os gerentes fizessem. Ia ser uma determinação. E agora, dia 22, esse áudio vai correr em frente à prefeitura, o áudio dela. Ela falou que ia determinar, então tomara que as coisas aconteçam. A paciência do servidor administrativo escolar acabou, presidente. Porque foi prometido a eles. Eles estão pedindo socorro. E ninguém está olhando por eles. Eu sou servidor, eu tenho o dever de levantar essa bandeira aqui. Eu tenho certeza que os demais vereadores, todos também estão comigo, estão com o servidor público, porque é um caso de urgência. Então, agora, vereador Bianco, saiu a nomeação hoje de quatro servidores para que tenha um cargo comissionado. Saiu hoje o dinheiro oficial. E os servidores estão atentos. Eles estão atentos a tudo isso. Por que para uns e por que para os outros não? Os que mais precisam estão abandonados. Então, está na hora da prefeita, a Raiza Matos, tomar a pé da coisa. Está na hora dela ser realmente prefeita. Não deixar a prefeitura na mão de pessoas que ela acha que está do lado dela. Porque lá tem várias pessoas trabalhando em benefício próprio. Tem vários gerentes trabalhando em benefício próprio. Isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Está na hora das pessoas se unirem em prol do servidor e também de todos aqueles interessados também. não só em prol de algumas pessoas que estão agindo em interesse próprio. É vergonhoso o que está acontecendo. É vergonhoso. Eu me sinto envergonhado. Eu, como servidor público, representando uma categoria de mais de dois mil servidores. Mais de dois mil servidores. Porque funciona assim. Se você me dá, você tem de volta. Se você não me dá, você não tem. Eu passei já por quatro gestores aqui. Sete gestores. Desde quando estou aqui, há quase 30 anos. E só teve um que foi reeleito. Ele só foi reeleito porque não teve adversário. Todos que tentaram, não foram. Porque o servidor público é a balança política de Naviraí. E estão abandonados nesse momento. O servidor público está abandonado. Eu lamento muito, presidente. Hoje, nessa casa de leis, eu saí na rua. Eu estava, no final de semana, com três servidores dessa casa de leis. E eles, felizes, Milton, obrigado pelo que vocês fizeram para a gente. Hoje a gente é bem remunerado. A gente tem uma cesta básica decente. É um orgulho para o Estado hoje. O que nós fizemos aqui, eu como vereador, o senhor como presidente. O que nós fizemos aqui foi uma ação muito grande. Porque nós temos responsabilidade, temos planejamento para as coisas acontecerem. As coisas não é querer dar e querer tirar. Mas se não tiver planejamento, as coisas não acontecem. Não adianta o gerente administrativo falar para mim, Milton, eu não consigo baixar o índice. Por quê? Porque você é incompetente. Você é incompetente. Se você fosse competente, você daria um jeito de baixar o índice. É um absurdo. Três anos de mandato, você está à frente e não conseguiu baixar o índice. Por que o índice favorece só algumas pessoas e a maioria não? Fica aqui a minha pergunta. O índice só favorece a minoria. Mas por quê? Porque recebe um salário alto. Porque a nomeação não é pouca coisa, é uma coisa grande. E por que o pequeno está pagando o pato? É o pequeno e a maioria. E lá na urna, aquele pequeno é que vai fazer a diferença. Não é o grande, não. Não é o gerente, não. Porque tem muitos gerentes que nem votam aqui, nem o título é daqui. Então vamos olhar pelas pessoas que estão aqui. Fica aqui o meu repúdio, o meu desabafo, em prol do servidor público municipal. Obrigado, presidente.